É o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer É o que me faz sentir prazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer, é o que me faz sentir prazer